Iniciando a entrevista coletiva com o volante Tarek, autor do primeiro gol do Botafogo na vitória diante da Ferroviária. Tarek, a primeira pergunta. A vitória foi um divisor de águas para o Botafogo focar agora na classificação? Acredito que ainda falta mais uma vitória para a gente focar mesmo na classificação, mas já começa a abrir um novo rumo para o nosso restante da competição. A próxima pergunta, Tarek, o Botafogo volta a jogar em casa. Você acredita que após a vitória contra a Ferroviária a pressão será menor? Não, eu não acredito que a pressão será menor. A gente tem que continuar focado, tem que continuar atento para buscar o nosso objetivo na competição. Tarek, depois de 37 jogos pelo Botafogo, você pôde comemorar o seu primeiro gol pelo clube, mas na súmula o árbitro deu o gol contra o do Thomas e não o seu. Como você viu essa decisão do árbitro? Seu último gol, então, saiu em junho de 2021 pelo Londrina. Vai continuar a saga em busca do gol pelo Botafogo? Então, demorou um pouquinho, né? Eu vou considerar o gol meu, não vou ir pelo árbitro não. Demorou um pouco mesmo, mas eu acho que o mais importante foi a vitória, que nos deixa um pouco mais confiante, mantendo os pés no chão. E eu considero o gol meu. A próxima pergunta, Tarek, faltam apenas quatro jogos e o Botafogo é o segundo colocado do Grupo A com 11 pontos. O que precisa ser feito para não deixar escapar a classificação para a próxima fase? Então, eu acho que essa última rodada nos favoreceu, com a nossa vitória e a derrota dos nossos concorrentes. Eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, continuar focado, continuar trabalhando, que as coisas vão dar certo. E a última pergunta para você, Tarek, o Botafogo tem diante do São Bento uma grande oportunidade de ganhar força na briga pela classificação. Recentemente, o Botafogo tem tido dificuldades em partidas assim, principalmente no Santa Cruz. Jogos contra o Aparecidense, Mirassol e Tuano são exemplos. Por que isso tem acontecido e o que precisa ser feito para que diante do São Bento uma história seja diferente e escrita? Eu concordo que às vezes a gente fica devendo um pouco, mas a gente tem que buscar um equilíbrio, tem que buscar uma consistência. E eu acho que a gente pode começar com isso a partir desse próximo jogo contra o São Bento, que é uma equipe muito forte. Eu tenho alguns amigos lá, são bons jogadores, então a gente tem que estar atento, estar focado para buscar essa vitória diante do nosso torcedor.